E hoje mais cedo informamos que a McLaren realizou seu dia de filmagem com o Lando Norris pilotando o MCL 60. E não é que a equipe Rays também aproveitou esta terça-feira para realizar o seu segundo dia de filmagem? É, a equipe Rays divulgou nas suas redes sociais que hoje eles realizaram o segundo dia de filmagens com o Nico Huckenberg pilotando o VF23, o novo carro da equipe para a temporada de 2023 da Fórmula 1. Para quem não sabe, as equipes podem realizar até dois dias de filmagens na temporada, percorrendo em cada dia 100 quilômetros. A Rays já havia realizado seu dia de filmagem há quase duas semanas atrás e agora aproveitou que eles estavam lá no Bahrein e realizou esse segundo dia de filmagens e Nico Huckenberg pôde testar o novo carro antes do início da pré-temporada da Fórmula 1, que irá acontecer nesta quinta-feira. Bom, a equipe Rays parece que promete nesta temporada de 2023 da Fórmula 1, mas será que Nico Huckenberg vai conseguir subir no pódio pela primeira vez? Bom, comentem aí embaixo o que vocês acham disso. Se curtiram o vídeo não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve com mais informações. Um forte abraço e tchau!